Olá pessoal, como vocês estão? Isso é o professor Caroline. Então o tema é visual arts ou artes visuais. Nós temos aqui uma breve apresentação. Eu vou ler o texto, tá bom? Simplesmente, as many artistic disciplines, performing arts, conceptual art, textil arts, involve aspects of the visual arts as well as arts of other types. Also included within the visual arts are the applied arts, such as industrial design, graphic design, fashion design, interior design and decorative art. Então aqui estou falando, as artes visuais são formas de arte que criam trabalhos que são primariamente visuais na natureza, tais como cerâmica, desenho, pintura, escultura, gravura, design, artesanato, fotografia, vídeo, filme e arquitetura. Essas definições não deveriam ser levadas tão estreitamente, pois muitas disciplinas artísticas, arte performática, arte conceitual, arte textil, envolvem aspectos das artes visuais tanto quanto artes de outros tipos. Também inclusas dentro das artes visuais são as artes aplicadas, tais como design industrial, design gráfico, design de moda, design de interior e arte decorativa. Bom, então vamos aqui, question 1, visual arts are all forms of art which are predominantly visual in their nature. Read a more complete definition of visual arts on breve apresentação, then label each picture on the following page using vocabulary from the text. Artes visuais são todas as formas de arte que são predominantemente visuais na natureza. Leia uma definição mais completa de artes visuais no parágrafo anterior e depois é para colocar nessas figuras aqui, classificando cada uma delas conforme o tipo de arte que elas estão apresentando. Então, a picture one ele já fez, que é printmaking, aí nós temos a number two, que é drawing, a number three eu coloquei sculpture, que ele fez de areia, a number four ceramics, a number five photography, foi para conseguir encontrar, né, que está do Instagram, number six painting, and number seven crafts artesanato. Now, number two, what are your favorite types of visual arts? Seus tipos favoritos de artes visuais, aí essa é pessoal, vocês vão colocar os tipos dessas aqui. Dentre essas, quais são os que vocês mais gostam? Number three, take a look at the pictures of artistic expressions again and write which ones. Então, vamos classificar. Letter A, require precise manual skills, que requerem habilidades manuais bem precisas. Eu coloquei aqui one, three, six, and seven. Lembrando que isso daqui pode variar porque cada pessoa tem uma visão diferente da arte. Use different types of paint. Usa diferentes tipos de tinta. I put one and six. Letter C, is, are, made of materials such as marble, steel, wood, crochet, yarn, crochet yarn, stone, glass, bronze, ivory, sand, clay, etc. Aqui é que são feitos de diferentes tipos de materiais, tais como mármore, aço, madeira, crochê, pedra, vidro, bronze, mafinha, areia, argila, etc. I put three, four, and seven. Number three is with sand, areia. Number four is with clay, argila. And number seven with crochet. Letter D, is, are created mainly with pencil, crayon, pen, ink, chalk, paint, and similar materials. É criado principalmente com lápis, giz de cera, caneta, tinta, giz, e materiais similares. I put number one, two, and six. Okay. Number one is probably paint. Number two, ele tá criando ali com crayons, giz de cera. And number six, with paint, pencil, alguma coisa assim. Letter E, uses digital technologies. Number five, é o único digital. Aqui. Number four, read the excerpts from Picasso and Van Gogh biographies. Do they mention any of the kinds of art, art represented in the previous text? If so, what are they? Okay. Então, vamos ler aqui. Okay. Though he was a relatively poor student, Picasso displayed a prodigious talent for drawing at a very young age. According to a legend, his first words were pis pis, his childish attempt to say at saying lapis, the Spanish word for pencil. Picasso, even though he was a relatively poor student, Picasso exibiu a prodigious talent to drawing at a very young age. According to the legend, his first words were lapis, pis, his attempt to say lapis, the Spanish word for lapis. Van Gogh began painting with intensity and emotion. The colors in his paintings became more vibrant and bright. He would sometimes apply the paint directly onto the canvas from the tubes, leaving the paint thick with rough brush strokes. Sometimes it would take weeks for his paintings to dry because the paint was so thick. Van Gogh começou a pintar com intensidade e emoção. As cores de suas pinturas tornaram-se mais vibrantes e brilhantes. Ele às vezes aplicava tinta diretamente na tela a partir dos tubos, deixando a tinta bem grossa com pinceladas ásperas. Às vezes levava semanas para suas pinturas secarem porque a tinta era muito grossa. Então, dos textos aqui, eu identifiquei que eles mencionam painting, que é pintura, e drawing, desenho, por causa do lápis e por causa da tinta. Se vocês encontrarem mais algum, vocês podem completar aí, ok? Vamos lá para a semana 2. Read the text for the main ideas. Então, we have here text 1, Flávio Roberto Tavares de Melo's biography. Flávio Roberto Tavares de Melo was born in João Pessoa, Paraíba, Brazil, on February 15, 1950, son and grandson of artists. His grandfather, on his father's side, Pedro Damião, was a remarkable photographer, and his father, Arnaldo, besides his brilliant career as a doctor, spent his spare time drawing in pen and ink, having illustrated a number of books and produced hundreds of vignettes for local newspaper. As a child, Flávio showed his talent for drawing in painting, and Dr. Arnaldo was his first instructor, and since then, he has never stopped exercising and experimenting in this artistic branch. He attended the course on painting, taught by the artist Raul Cordula, at the Arts Sector of Federal University of Paraíba, UFPB. And when he was 18 years old, he started taking lessons from the painter and engraver Hermano José, who, at the time, already enjoyed a high reputation as an artist. Tavares finished his high school studies and soon afterwards started a course of sociology at UFPB, from which he withdrew in the third year to be a full-time artist. He was just a little older than 20, and he had already exhibited his pictures in Recife, Rio de Janeiro, and São Paulo, where, in 1976, he published his album of drawings, O Pavão Sem Mysterios, The Peacock Without Mystery, introduced by the famous Brazilian cartoon artist Ziraldo. At this time, he studied painting in some of the most prestigious American universities, Yale University, University of Connecticut, and Simon Rock College, where he also conducted a workshop, and also in Cayenne, French Guiana. He also took the chance and exhibited his paintings in all these places. Alright, guys. Então, temos outro texto aqui. Text 2, Sam Veer's autobiography, about me. Raised in the beautiful Welsh countryside, I developed my love of photography, shooting natural landscapes and wildlife around my home at the age of 16. It was around that time that I began studying photography at college, where my passion for the art really grew and became a big part of my life. Since then, I have moved to Birmingham, where I studied visual communication at the university. Naturally, I began shooting more urban environments and included more models in my work. I am still based in Birmingham, but travel all over for new locations and inspiration, taking my camera with me wherever I go. So, please don't hesitate to send me an e-mail if you'd like me to do a shoot for you, or if you'd just like to know more about me and my work. Ok. Então, temos dois textos aqui. Um sobre o artista Flávio Alberto e outro sobre o artista Sam Veer. Ok? Fala um pouco sobre a experiência deles e tal. Vou ler aqui o texto em português do Sam Veer. Criado na bela zona rural de Gales, desenvolvi meu amor por fotografia, fotografando paisagens naturais e vida selvagem em volta da minha casa aos 16 anos. Foi nessa época que comecei a estudar fotografia na faculdade, onde minha paixão pela arte realmente cresceu e se tornou uma grande parte da minha vida. Desde então, me mudei para Birmingham, onde estudei comunicação visual na universidade. Naturalmente, comecei a fotografar mais ambientes urbanos e incluir mais modelos no meu trabalho. Ainda moro em Birmingham, mas viajo por toda parte em busca de novos locais e inspiração, levando minha câmera comigo, aonde quer que eu vá. Não hesite em me enviar um e-mail se quiser que eu faça uma sessão fotográfica para você, ou se quiser apenas saber mais sobre mim e meu trabalho. Alright. Pelo que você já leu. Pelo que você leu. Como você define uma biografia ou autobiografia? Escreva a combinação de números e letras corretas para completar as definições e algumas palavras aparecem duas vezes. Nós temos aqui biography, que é biografia, autobiography, autobiografia, Andrew Martin e Anne Frack. Então, ficou assim. An autobiography is a history of a person's life written or told by that person. A biography is a history of a person's life written or told by someone else. A famous autobiography is The Diary of Anne Frank by Anne Frank. A famous biography is Diana, Her True Story by Andrew Martin. Letter number two. In autobiography, autobiography includes personal facts and experiences. Read the texts and organize the information about Sam Veer and Flavio Melo. Look at the examples. Então, aqui a gente vai falar um pouco, ler o texto, voltar no texto e organizar essas informações sobre o Sam e o Flavio. Então, eu coloquei aqui de blue para o Sam e de red para o Flavio para diferenciar, porque se eu fosse copiar novamente isso aqui, não era nem questão de preguiça, não é porque não cabe aqui, tá vendo? Não tem espaço. Então, eu coloquei essa legenda aqui, que fica mais fácil. Sam Veer, então, was born in the countryside, nasceu no interior. Developed his love of photography, shooting nature, que desenvolveu seu amor pela fotografia, tirando fotos da natureza, que ele coloca aqui. Landscapes and wildlife. Started shooting urban environments, começou a tirar fotos de ambientes urbanos. Ele também fala aqui, urban, about urban environments, aqui nessa linha, ok? Depois, ele fala aqui, studied visual communication at college, que ele estudou comunicação visual. E está na 1, 2, 3, 4, 5, 6, na sexta linha aqui no texto. Depois, started studying photography after he turned 16, começou a estudar fotografia depois que fez 16 anos. Está na terceira linha aqui, at the age of 16, ok? E aí começou, ele fala de fotografia aqui na quarta linha embaixo. Included models in his work. Ele incluiu modelos, sim, no seu trabalho, ok? Aqui, models in my work. Moved to Birmingham. Ele se mudou para Birmingham. Então, ele fala aqui, Birmingham. E acabou. Agora, sobre o Flávio Mello. Was born em João Pessoa, Paraíba, ok? Nasceu lá. Attended a course on painting at the university. Ele fez um curso de pintura na universidade. E aqui, ele fala que ele largou. Aqui. He studied painting in some of the most prestigious American universities. Depois, showed his talent as a child. Mostrou seu talento quando criança, ok? Aqui, nós temos, nessa frase. As a child, Flávio showed his talent for drawing and painting. Seguindo. Started taking lessons when he turned 18. Começou a fazer aulas quando fez 18 anos. Ok? Aqui ele fala. Quando ele tinha 18 anos, ele começou a estudar. Quando ele tinha 18, ele começou a fazer aulas quando o pintor. E a última. Exhibited his pictures at about 20 years old. Ele fez uma exibição com 20 anos de idade. Aqui eles não usam 20, mas usam 20, que é o 20 por extenso. He had already exhibited his pictures in Recife, Rio de Janeiro e São Paulo. Então, ficou assim, tá? Aí, seguindo. Number three. Read the text again and answer the following questions. Letter A. Who started his art at an earlier age? How old was he? Então, quem começou a arte bem cedo, né? Foi Flávio de Mello. As a child, quando criança. Eu não sei a idade específica. Letter B. Who is the youngest artist? Sam Veer. É quem é o artista mais novo, mais jovem. Letter C. Which artist started a degree in another area? In what area? Foi Flávio Mello. Ele começou a fazer uma faculdade em sociologia. Em sociology. Letter D. Where did they have the first experience with their art? Sam. Ele teve at home, em casa mesmo, na natureza, ao redor da casa dele. And Flávio foi with an instructor, que foi o próprio pai dele que foi o instrutor. Então, foi tudo em casa. Letter E. What did Sam Veer do after he moved to Birmingham and studied visual communication? Então, o que o Sam fez depois de se mudar para Birmingham? He started shooting more urban environments and including models in his work. Ele começou a tirar mais fotos em ambientes urbanos e incluir modelos no seu trabalho. Letter F. When did Flávio Mello publish his drawings? Quando ele publicou os desenhos dele, in 1976. Number four. Look at some works below and decide who the authors are. Read the biographies again if necessary. Bom, pelas biografias e pela idade deles e tudo, né? Pelo estilo. I put number one Sam, number two Flávio, number three Flávio, and number four Sam. Write the correct combination of numbers letters to match each piece of work to its title. A gente tem que combinar o título que está de A, B, C, D a arte. Então, coloquei aqui. Number one ficou Photo Manipulations, manipulações de foto. Number two, The Peacock Without Mystery, o pavão sem mistérios. Number three, The Mother, é óbvio, né? A mãe. Number four, Go Green App Design. No caso, é um design de aplicativo, ok? Go Green. Seja verde. Ok, guys. So, that's it. We finished. Semana um, semana dois. I'll see you in a while. Goodbye.